Enquanto a União Europeia trava uma guerra de sanções com a Rússia, empresas belgas, como a histórica cervejeira Lefebvre, da Valónia, pagam o preço por fazer negócios a leste. Por estes dias, a empresa depara-se com quebras nas exportações, interrupções nos pagamentos e problemas no fornecimento de matérias-primas. Tudo a somar a uma equação difícil de resolver, com preços de energia elevados e um conflito em curso. A empresa exporta cerca de 70% da produção e a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia representam cerca de 20% a 22% na produção total. Já estamos a sentir fortemente os efeitos da crise. Neste momento, todas as exportações são bastante difíceis, para não dizer impossíveis, porque fisicamente os caminhões têm dificuldades em passar os postos fronteiriços. A nível de pagamentos, não estamos certos de que os clientes continuem a conseguir pagar. Mas o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não está só a abalar o setor cervejeiro da Bélgica. Aqui em Antuérpia, a cidade conhecida como o centro de comércio de diamantes mais importante do mundo, também é pouco provável que os próximos tempos sejam brilhantes. Empresas com fortes laços comerciais com a Rússia preparam-se para viver dias mais difíceis. Para já, o comércio de diamantes escapou a sanções diretas dirigidas à Rússia, mas os negócios locais, que dependem de fornecedores do país, podem sofrer mais danos colaterais. Começámos a sentir o impacto seguramente depois da União Europeia decidir cortar alguns bancos do sistema de mensagens SWIFT. Ainda ontem, adicionaram seis novos bancos. Está tudo a acontecer muito rápido e isso tem, claro, um impacto nos pagamentos internacionais. Mas, além disso, há também o espaço aéreo europeu que foi cortado. Jan de Brabantar, da Câmara de Comércio de Bruxelas, diz que, para já, várias empresas belgas estão a adotar uma abordagem de aguardar para ver. Mas alguns setores-chave podem vir a sentir o impacto e a ser obrigados a tomar medidas. Há vários setores em que se fazem negócios com as duas partes, na Rússia e na Ucrânia, tecnologia, produtos alimentares e bebidas. Confrontada com níveis recorde de inflação, a Bélgica poderá esperar mais turbulência. O primeiro-ministro belga elogiou a resposta europeia à guerra, mas pede à Comissão Europeia para apresentar um pacote de medidas para amortizar o impacto das sanções contra a Rússia.